Lucas Felipe Galvão Ferreira, 23 anos, foi encontrado morto na manhã do domingo em um terreno no bairro Santa Paulina. O corpo estava com um ferimento de faca no pescoço e na calçada da rua Marcas de Sangue. Ele foi encontrado por moradores que até pensaram que ele estava dormindo. A polícia militar, civil e peritos da criminalística estiveram no local e iniciaram a investigação para localizar o autor do crime. O corpo do jovem foi encaminhado para a necrópsia em Francisco Beltrão.